Eles fazem música revigorante e inovadora, Zimbra. Mas por mim, eu não limpava não, tô pensando mesmo é de sossego, mas na verdade eu tenho tanto medo, eu tenho medo de deixar você na mão, assim não, não, não. Então você começa, espera, tá cedo pra gritar, assim quem dera, que você pudesse me escutar, morrer a razão só pra te perdoar. Então você começa, espera, tá cedo pra gritar, assim quem dera, que você pudesse me escutar, morrer a razão só pra te perdoar. Juro que eu joguei o lixo fora, eu juro que eu cheguei aqui na hora, eu juro que eu limpei a casa e o jardim, mas por mim, eu não limpava não, tô pensando mesmo é de sossego. Juro que eu joguei o lixo, mas na verdade eu tenho tanto medo, eu tenho medo de deixar você na mão, assim não, não, não. Então você começa, espera, tá cedo pra gritar, assim quem dera, que você pudesse me escutar, morrer a razão só pra te perdoar. Então você começa, espera, tá cedo pra gritar, assim quem dera, que você pudesse me escutar, morrer a razão só pra te perdoar. Então você começa, espera, tá cedo pra gritar, assim quem dera, que você pudesse me escutar. Se você pudesse me escutar, eu verá, que eu pudesse me escutar, morrer a razão só pra te perdoar. Então você começa, espera, quem dera, que você pudesse me escutar, morrer a razão só pra te perdoar. Talvez não fôssemos igual. Tchau, tchau.